Continuando a infecção sobre hepatite. Então a gente tem dois tipos básicos de hepatite. A hepatite B, de hepatite B, hepatite B aguda e hepatite B crônica. Quando que a gente sabe que o paciente tem hepatite B crônica e aguda? O paciente normalmente infectado pelo vírus da hepatite B, 90, 95 desses pacientes vão ter uma cura espontânea. Isto é, o próprio organismo, o próprio sistema imunológico vai eliminar o vírus. Então você entrou em contato com o vírus, o vírus multiplicou na sua corrente sanguínea, o sistema imunológico produziu anticorpos, o sistema imunológico combateu esse vírus, esse vírus é eliminado pelo sistema imunológico e ele cai na corrente sanguínea, desaparece, é produzido os anticorpos e você está curado. Isso ocorre de forma espontânea em 95% dos casos. Existe em torno de 5% dos casos que o paciente permanece com o vírus circulando na corrente sanguínea. Aí a gente chega no diagnóstico de hepatite crônica, quando o vírus permanece na corrente sanguínea. Hepatite crônica, certo? Então como que a gente vai diferenciar os dois analisando os exames laboratoriais? Então vamos começar pela hepatite aguda. Então você tem, o paciente se infectou aqui, ó, semanas após a exposição. Aqui, aqui é o título da presença dos anticorpos. Então você vê que em torno de 4 semanas após a exposição, você tem na hepatite aguda, B aguda, um aumento do HBS-AG. E esse HBS-AG começa a cair quando começam a surgir os primeiros anticorpos. Quais anticorpos que vão surgindo? Os primeiros anticorpos que surgem é o anti-HBC total, IgG e IgM, e o anti-HBC e IgM, os primeiros anticorpos que aparecem. Então o paciente aqui, ele se infectou pelo vírus, certo? Em 4 semanas aparece, o primeiro marcador que aparece é o HBS-AG, e esse marcador desaparece em torno de 24 semanas. Quando ele desaparece, quer dizer que o paciente não tem mais o vírus circulando na corrente sanguínea. Os primeiros anticorpos que aparecem é o anti-HBC, IgG e o IgM. O IgM começa a cair em torno da 32ª semana, o IgM cai do anti-HBC. E daí você tem, em torno da 32ª semana, a produção dos anticorpos anti-HBS. Esses anticorpos indicam imunidade. Então, você infecta na hepatite aguda, o seu imunológico começa a produzir anticorpos, certo? Produzir anticorpos e o IgM cai, o IgG permanece para o resto da vida e em torno da 32ª semana aumenta o anti-HBS. É esse anticorpo que confere imunidade. Anti-HBS, é esse anticorpo, certo? Então, você tem aqui HBS-AG, HBC, IgG e IgM e anti-HBS, conferindo imunidade. O HBS-AG, ele vai permanecer aqui, até a 12ª, 13ª semana, você tem esse anticorpo. Depois aparece o anti-HBS, certo? Anti-HBS. Nessa fase aqui, você é a fase sintomática da hepatite B, certo? Esses anticorpos anti-HBS podem permanecer. Aqui, o HBS-AG, ele indica alta replicação viral. Então, isso daqui vai desaparecer em torno da 12ª, você não tem mais esse marcador de replicação viral. Você tem a presidência de anticorpo, mas o que importa é que o vírus está se multiplicando, se dividindo em velocidade elevada e o HBS-AG. Então, esse quadro indica um quadro de hepatite aguda, com recuperação. Então, sobe o HBS-AG e cai. E depois permanece os outros anticorpos. Mesma coisa. A hepatite pode clonificar, isso quer dizer o quê? Que o HBS-AG permanece por mais de 6 meses positivo, certo? E, geralmente, pode aparecer o HBS-AG junto, intensa replicação viral, que é aquilo que eu já expliquei para vocês. Então, aqui, você vê que na hepatite B crônica muda o gráfico. O HBS-AG sobe e permanece. Na aguda, ele vai subir, o HBS-AG, e vai cair. Certo? Então, o HBS-AG sobe e permanece. O anti-HBC, IgG, IgM, do antígeno-corpo, também se eleva. Isso não confere imunidade. O anti-IgM cai. Certo? Então, você pode ter, nessa fase, presença do antígeno sempre vai ter presente com os anticorpos. HBC, IgG e IgM. Até 32ª, 32ª, 36ª, você encontra o IgG. Olha aqui o HB-AG, como ele aumenta em relação à aguda. Olha a aguda. Ela é curta, a fase viral. Na aguda, o vírus já cai. Na crônica, o vírus permanece, e o HB-AG aqui permanece também. Cadê o anti-HBS que deveria estar aqui? O anti-HBS não está aqui, não conferindo a imunidade. É o anti-HBS que confere imunidade. Certo? Então, não tem anti-HBS produzindo. O procete não tem imunidade, porque ele tem a hepatite crônica. Certo? Essas são as principais diferenças das duas hepatites. Então, se você observa aqui, na infecção aguda, olha aqui. O HB-AG aumenta e cai. Na crônica, o HB-AG permanece. Na aguda, você tem a produção dos anticorpos anti-HBS. Imunidade anti-HBS. Na crônica, você não tem esses anticorpos. E o HB-AG permanece também. O HB-AG permanece. Replicação, multiplicação, virão. Está na forma crônica. Então, daí tem essa tabela, que a gente vai interpretar ela. Daí a gente vai interpretar ela na sala de aula, pelo WhatsApp. Ok? Até mais! E aí Obrigado.